Bom dia, bom dia pessoal do Grupo Criar e Preservar, um ótimo dia a todos. Tá aqui ó, tem o tiozinho aqui no chão aqui ó, cuida menino, bora meu peixe, enche o peito aí meu filho, e arrocha o nó, tá, isso, mostra pra que você veio, aí meu preto, mande bonzinho aí, isso, é, vai meu filho, pisse de pé, cuide, isso, Tô no mato, hein, ó. É desse jeito, hein. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.